Coragem 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 Retrataram tantas mazelas E nos assolaram assim No meu quarto de despejo O desejo de vencer prevaleceu Pobre catadora quem diria Casa de alvenaria A mãe preta enriqueceu Se o muito que dei Para alguns foi nada O mundo conheceu Minha verdade Gata borralheira favelada Hoje é princesa da comunidade Negra Carolina Cinderela Poetiza da favela A Colorado me fez renascer Pro sonho acontecer Negra Carolina Cinderela Poetiza da favela A Colorado me fez renascer Pro sonho acontecer Coragem é calar o sofrimento E saber seguir em frente Laroyer O corpo marcado A força da mente Nasci menina pedida Cabeça voada Coração guerreiro E a mão cadejada No tom das palavras Estilo que escolhi Pra mim Sou o que não bola Lausura social Celas dessa vida De preconceito Sina que meu peito carregou E a literatura o forriou Pé na estrada Liberdade Esperança na bagagem A luz da cidade a desvanecer As margens do Tietê Pé na estrada Esperança na bagagem A criança Pé na estrada Madeira sagrada Morada de fé Ergui meu barraco No canivé E fui batalhar A serfimadame Pra matar a fome De pão e de letras Que no diário retrataram Tantas mazelas E nos assolaram assim No meu quarto de despejo O desejo de vencer Prevaleceu Pobre catadora Quem diria Casa de alvenaria A mãe preta enriqueceu Se o muito que dei Para alguns foi nada O mundo conheceu Minha verdade Gata borralheira Favelada Hoje é princesa Sobre a comunidade Negra Carolina Cinderela Poetiza da favela A colorado Me fez renascer Pro sonho acontecer Negra Carolina Cinderela Poetiza da favela A colorado Me fez renascer Pro sonho acontecer Pro sonho acontecer